Música Crianças e adultos entre 6 a 26 anos participaram da primeira edição em Manaus do Projeto Estrelas realizado em um hotel localizado na avenida Humberto Caldeiraro, na zona centro-sul da cidade, na tarde deste sábado, 9 de abril. O projeto seleciona pessoas com perfil para se tornarem atores e modelos. Aprovados, eles participam de testes para futuros trabalhos no ramo. A cada avaliação feita em um auditório lotado de pais e candidatos, muita apreensão e nervosismo, como foi o caso da cabeleireira Glaucia Monteiro, que levou a filha e a sobrinha para serem avaliadas. Estou feliz, só dela ter participado, ter sido avaliada, já é uma felicidade. No final das avaliações, esperança não faltou para quem foi aprovado, como a jovem Brenda Machado. Brenda sempre tem um sonho de ser modelo e eu trouxe ela na expectativa e na certeza que ela já iria ganhar. Todas as pessoas que foram avaliadas pelo Projeto Estrelas doaram alimentos não perecíveis para o grupo de apoio a crianças com câncer. Segundo a organização do evento, a cidade de Parintins, a 315 quilômetros de Manaus, vai receber uma edição do evento até o fim do ano. Obrigado.